Fala aí galera, beleza? Jotair Dublé Então galera, a Sony fez uma comparação da geração PS3 com a geração do Xbox One X sem choro, sem fanboyismo, porque isso aí é uma parada que eu estou repassando pra vocês galera sem choro, sem nada, não tem nada a ver com comparação de poder de que dizer que o PS3 é mais forte que o Xbox One X, que isso aí claro que não, lógico, óbvio que não ela só fez uma comparação da geração tipo, na geração do PS3 ele era mais poderoso que o Xbox 360, em muitos aspectos beleza? Então segue aí a matéria pra galera e nada de choro hein galera deixa seu like e compartilha o vídeo valeu! O anúncio do novo Xbox One está dando o que falar pelo mundo afora e até mesmo a concorrente da Microsoft não deixa de comentar a respeito do potencial do console mais poderoso do mercado Diante do fato de que o Xbox One X é tecnicamente superior ao PS4 Pro comercializado pela Sony, o diretor global de vendas do Playstation Jim Ryan disse que o console recém anunciado corre o risco de não ser tão aproveitado como deveria comparando a situação com o que foi o cenário do Playstation 3 durante seu lançamento e as palavras dele foram podemos relembrar a geração do PS3 onde tínhamos um papel, especificações mais impressionantes do que a concorrência e em algumas áreas era por uma porcentagem considerável o que aconteceu foi que os produtores, talvez a pedido das distribuidoras trabalharam para o mínimo denominador comum e ficaram por ali e em muitos poucos casos aproveitaram a potência adicional do PS3 Ryan salientou o fato de que a Microsoft corre o risco de poucas das produtoras utilizarem a capacidade real do novo videogame mas diz também que pode estar enganado quanto ao que o futuro tem reservado pelo fato da história nem sempre se repetir através da conferência da Microsoft durante a E3 podemos nos deleitar com imagens impressionantes geradas pelo Xbox One X tendo grande destaque para os jogos como Antain e o novo Forza que aparentam estar explorando boa parte da potência do novo console só o tempo nos dirá como as produtoras irão abordar seus títulos para o Xbox One X mas para se realmente seja aproveitado da maneira devida talvez seja melhor que a Microsoft dedique ainda mais esforços em busca de títulos AAA verdade galera, a Microsoft tem que se dedicar a muitos só títulos AAA para o novo Xbox One X nada de joguinho meia pouca né galera então é isso, compartilha o vídeo, não deixe se inscrever no canal fiquem com Deus, tudo de bom sempre e até a próxima e abraço do dublê a todos valeu e sem choro hein galera oferecimento Canicos Moda Nerd E aí, E aí, J.T.R. do Blê se você curtiu é só se inscrever vários temas diferentes pra você ver só que aqui é YouTube, mano não é TV se ficar de hater em seu, a porrada vai comer bota os frangos pra ciscar e o jeito é pra correr fãn boy fica louco, falador passa mal J.T.R. do Blê, ouvintes o nacional O time de rama na verdade Tô